Eu vou explicar pra vocês uma coisa muito interessante, é o que você ter carrinho 1.0, um Celtinha, em cidade de magnata, Angra dos Reis, Campos do Jordão, Gramado, você tá com seu Celtinha 1.0, 2012, 2013, igual esse aqui, não necessariamente vermelho, aí você tá andando com esse carro, só pensa BMW, Audi, Mercedes, Porsche do seu lado, ou talvez uma Jaguar, e eles falam, tira esse velotol da frente, fica tremendo com o carro assim, Você tá na quinta, esse cara tá na primeira, você tá certo pra direita, o cara passa, uou, você nem vê a placa direita do carro, é isso que é o carro 1.0 nessas cidades de magnata, aprenderam?